Tudo pronto na Arena Barueri, apita o árbitro, rola a bola! Vamos para os primeiros 45 minutos de jogo! É que eu tava pensando aqui no que a Gil falou, né, sobre a queda... Deixa eu ver o São Paulo tentando, saiu mal a goleira ali! Gol! É do São Paulo! Aline! Num vacilo daqueles! Da goleira do Peixe! Da Camila Rodrigues! O São Paulo, esse, já tinha tomado gol, né, na competição, só tomou um, até agora foi pro Corinthians na estreia, derrota por 2x1. E vem o São Paulo de novo! Passou a bola lá pro outro lado! Tentativa da Dudinha, a bola passou, foi embora, era a Mariana quem tentava lá pelo lado direito. Grande lançamento, hein, mais um da Maressa. Vem o Peixe, boa bola de primeira agora da Ana Carla lá na esquerda, Bia Menezes. Vem cruzamento lá dentro, tentou a Cristiane, perna esquerda, linha de fundo. Tiro de meta pro time do São Paulo. Ah, pita o árbitro, rola a bola! Vamos pros 45 minutos decisivos! Mas o árbitro não caiu na dela, não. Ia-iá! Toque de bola! Foi de presente! Grande jogada do Dinha! Botou na frente, vai pintar o golaço do Dinha! Camila Rodrigues pra mandar a bola pra linha de fundo! E esperta na roubada de bola, botou na frente, passou da primeira, na velocidade, ganhou da segunda, da terceira e com o pé direito! Com o pé direito, a Camila Rodrigues salvou! Vem São Paulo de novo, bola longa era pra Ariel Godói! Vai dar rebote! O tapa da Isa pra Ariel Godói! Espalma, Camila! Boa jogada do São Paulo mais uma vez! Vem buscar jogo Isa! Isa! Ariel Godói! Boa bola pra Letícia Alves! Tá dentro da área! Bateu em cima da goleira! De novo a jogada aqui pela direita do time do São Paulo! Iaia! Perdeu a bola pra Maressa! Vem o São Paulo de novo! Micaele parou, girou! Em profundidade! Que passe da Micaele! Isa invadiu a área! Cruzamento! Chegou atrasada, Ariel Godói! Chegou atrasada lá no meio da área! De novo teve a chance pra matar o jogo do São Paulo! Kaká! 46 e 40! Toque de cabeça da Fê Palermo sobre o Praiaia! Olha o Santos chegando! Vai passar por ali a Fabi Simões! Iaia, cruzamento no alto! Toque! Gol! Do Peixe! Fez ótima temporada e foi contratada pelo Santos e a lei do ex nunca fala! E vem de novo o Santos! Gol! Do Peixe! Pra virar nos acréscimos Jane Termina o jogo O São Paulo fez com a Aline aos 18 do primeiro tempo Aí aos 48, 46 A Iaia empatou Aos 49 a Jane virou E o Santos é o novo líder do Paulistão